A ocorrência foi registrada pela polícia militar no último sábado na cidade de São Sebastião do Anta e chocou a comunidade local. A vítima de 22 anos relatou que tinha um relacionamento afetivo com o autor de 38 anos há 3 meses e que há 20 dias tentava sair de casa para dar fim na relação. Não aceitando o término, durante a madrugada o autor levou a vítima até um cafezal e a espancou com chute na cabeça, soco no rosto, além de utilizar uma vara de café para lhe agredir. Após o fato, o homem chegou a conduzir a vítima até a casa dele e a trancou dentro do imóvel sozinha e saiu para a rua. De acordo com o capitão Jefferson, o homem ainda não foi localizado e a polícia continua em rastreamento. Quando ela relatou ao autor que acionaria a polícia militar, inclusive teria uma amiga dessa vítima que a estaria apoiando nessa situação de levar à tona essas agressões e acionar a polícia militar, o autor, então, a princípio teria permitido sair da residência e teria empreendido fuga. A polícia militar já identificou esse suspeito. Desde sábado, as equipes policiais de São Sebastião do Anta, São Domingo das Dores, do próprio Pelotão de Inhapim, está tentando localizar esse autor. As informações que se tem, as informações que foram obtidas, levantadas pelo policial militar, já foram repassadas às demais frações PM de toda a região. Ainda conforme descrito no boletim de ocorrência, segundo a vítima, cerca de cinco dias, ela está dopada por ingerir constantemente o remédio Clonazepam, que o autor fazia com que ela tomasse. A PM conduziu a mulher para atendimento médico e foram constatadas lesões do corpo. Ela recebeu o atendimento médico devido e a polícia militar, conforme eu disse, continua ainda nas diligências para tentar localizar esse indivíduo. O capitão da PM destaca que quem souber o paradeiro do rapaz ou qualquer informação sobre o fato, pode repassar anonimamente para a polícia através do número 190. A gente solicita ainda quem tenha alguma informação em relação a esse caso, principalmente os moradores da região de São Sebastião do Anta, que possam auxiliar a polícia quanto à localização desse indivíduo que repasse para a equipe policial local, ou mesmo de maneira anônima, via telefone 190 181. Então é isso, a polícia militar continua ainda na tentativa de localizar e prender esse autor e até mesmo ouvir a versão do autor em relação a esses fatos, uma vez que o contato até então foi com a vítima e toda a ocorrência policial, todas as diligências realizadas até agora, foram feitas em consonância às informações repassadas pela vítima.